salve galera fazendo mais um conteúdo aqui para o canal como vocês já viram no título do vídeo estamos na quebrada de Camaragibe avenida principal de Camaragibe para a gente matar a saudade você que mora aqui, já morou tem parente por aqui é hora de recordar aí as boas lembranças da nossa cidade Camaragibe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As novidades do dia a dia Estou sempre online lá no Instagram Lá eu deixo os vídeos, as fotos e os stories Beleza? Galpão dos Correios ali A CIDADE NO BRASIL 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 VEM五S A ponte que cruza o rio aqui É o rio Capivareibe Salve engano Se eu souber o nome desse rio aqui Camaragibe Conta pra mim aqui nos comentários Beleza? Beleza? É rapaziada Vou ficando por aqui, peço que você Deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sino para as notificações Para não perder nenhum vídeo como este Fiquem todos com Deus Tchau, obrigada